Violência no trânsito. Ciclista de 19 anos morre atropelado na região do Cochipó, que é na capital. O motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. De acordo com moradores de Santa Teresinha, a pauta de sinalização da principal avenida de Quarto Bairro tem contribuído com constantes acidentes fatais. José Porto foi até o local e traz para a gente mais informações. O acidente foi no acesso entre o Parque Cuiabá e o bairro Santa Teresinha. É uma avenida nova, foi asfaltada até em pouco mais de cinco meses. A gente percebe que há uma iluminação boa, embora a sinalização vertical e horizontal não existe. Em frente à viatura da Polícia Militar está o corpo do rapaz, é um jovem, tem 19 anos, identificado como Eduardo Moreira. O irmão dele é um adolescente também, que estava em casa, ele tinha saído, pegou uma bicicleta de um amigo, parece que ia aqui para o Parque Cuiabá e acabou literalmente atropelado. Agora, o condutor do veículo que fez isso, numa atitude aí absurda, além de atropelar o rapaz, simplesmente foragiu. Essa cena aqui está se tornando comum já, parece que é o terceiro ou quarto acidente grave aqui nessa avenida. Sim, infelizmente, é o terceiro acidente, agora com vítima fatal, é esse aqui, o quarto. Essa falta de sinalização hoje custou uma vida. A falta de redutor de velocidade custou uma vida. E eu pergunto aos gestores de Cuiabá, que estamos aí próximos dos 300 anos, gestores, é tão difícil conseguir redutor de velocidade? Quem tiver detalhes, alguma informação que puder colaborar com a polícia na investigação desse caso, repassar aí para a deletrana e também para a polícia militar. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Tiago, José Porto, para o Cadeia Neles.